Olha só como começamos esse draft com o Sr. Russel, eu não aguento mais ver você por aqui, ele tá em todos os drafts, simplesmente o Sr. Russel, rapaziada já deixa o like, se inscreve no canal, passa nos outros canais também, vamos embora, é o seguinte, os brasileiros estão brilhando, vocês viram a estreia do Anthony, o cara começou demais, não só ele né, os brasileiros estão simplesmente brilhando e é ano de copa, olha o manezinho Tots aqui que maravilha, vamos até pegar ele, o Donnie eu acho que ouviu a sintonia de coisa maravilhosa, maravilhosa brasileira e trouxe cartinhas excelentes, mas a parada mano, é que ano de copa e cara, os brazucas estão voando, não podemos falar que o Hexa pode ser uma realidade esse ano, temos que falar na verdade, temos que falar isso, enfim, vamos continuar aqui a caçada, mas eu só queria comentar isso para vocês, mesmo que os brazucas estão demais, estão jogando muita bola, temos o Ruiz aqui, Tots, vai juntar ali legal, até que temos um time interessante aqui de início hein, parece que o Donnie está cooperando aqui cara, vou pegar aqui o Marcos Lorente até ó, Marcos Lorente acho que é o caminho, tem um time que meio que Premier League, saindo, vamos ver o que o Donnie vai mandar mais screenar no futebol italiano, Colibali poderia ser já o Colibali do Chelsea né, ia ser coisa linda, vou inclusive escolher ele né, vamos de lateral esquerdo, poderia ser até um Robertson, opa, o Theo Hernandes é bom, opa, Pereira, Pereira, Pereira porque é 93 né, se fosse o Theo Hernandes, Tots aí mano, eu pegava e ficaria feliz, mais um zagueirão aqui para ajudar ó, mano, está saindo um negócio interessante, um time muito forte titular, o lateral direito vai dar uma destoada aqui do resto, mas vai dar para fazer um entrosamentinho com ele, e vamos fechar com o goleiro já, rapidinho a gente já fechou o time titular, uuuh, mamma mia, mas se Donnarumma quer vir para o time, 92 de classificação, tá, entrosamento está doído, tá, mas a gente tem que levar em consideração o entrosamento da galera aqui pessoal né, então se liga aqui manos ó, se a gente deixar todo mundo acima de 4 né, 5 para cima, já está o lucro, vamos ver o que a gente consegue do banco de reserva, hum, interessante o Alex Teles aqui, pode até dar um pouquinho de entrosamento, mas a gente está bem ali na real né, na real a gente está bem né, a parada seria conseguir um lateral direito, essa é a verdade, vou trazer o Alex Teles, mas a parada é conseguir um lateral direito, opa, zagueirinho brazuca, Bremer, mais um aqui ó, mano, estou cheio de zagueiro e lateral né, chega, eu quero lateral direito, rapaz do céu, Morientes, não gosto desse Morientes, falar bem a verdade para vocês, mas pode ser útil, por quê? Pode botar aqui ó, apesar de estar perdendo o entrosamento agora, a gente começaria com ele aí no segundo, no banco né, ele é mais rápido que esse Lewandowski, muita coisa ainda para rolar, está cedo, está cedo, calma, tem o banco, até o Pedrinho apareceu aqui, até o Pedrinho, peguei inclusive o Pedrinho né, os brazuca estão brilhando, vamos de Pedrinho, Ihpa, fechou lindo aqui mano, olha que a gente tem já o Donnarumma, então a gente está muito bem de goleiro, tá, fechamos já também agora a zaga, porque o entrosamento fechou legalzinho, a gente precisa de um lateral direito melhor, vamos ver se a gente consegue a sorte Hum, o ataque tem que melhorar hein, ponta direita, não seria melhor, cara, vou até pegar o Salah né, mas meio que desperdício esse Salah né, com tanto Salah melhor que esse, Ferran Torres, e Ferran Torres vai ser bola para a gente tá, vamos escolher ele, por quê mano, vai encaixar com o Lorente aqui ó, pronto, temos mais um entrosamento, mano, se aparece o Benzema Tots, a gente vai ficar um ataque destruidor, não foi o caso, vamos de Jota né, bora, bora Doninho, finalzinho, aqui de time, Davis, Davis, uh, Suárez, Suárez, nem peguei o Davis, vamos de Suárez, pronto, olhando agora o entrosamento geral, só o Luis James que está sofrendo muito aqui cara, tá, só ele, então assim, um volantezinho, outro aí para a gente ajeitar, seria chave, problema que não vai aparecer mais volante, tenho quase certeza, o que eu posso fazer com esse homem aqui mano, vou ter que ver o que eu faço com esse volante aí cara, ele tá, tá quebrando a gente no entrosamento, Vini Júnior, interessante, interessante o Vini Júnior, se eu quiser mais um entrosamento, aí teria que ter outro volante do campeonato espanhol, hum, olha a situação, olha a situação, cara, e agora rapaziada, Messi ou Vlahovic, quem vocês escolheriam aqui, tem também o Sterling né, ponta esquerda, mas a gente já tem um ponta esquerda da Premier, cara, o Messi não vai encaixar praticamente com ninguém né, porque ele é do campeonato francês, não tem ninguém do campeonato francês, o Vlahovic, também não, na situação atual aqui também não, eu acho que vale mais a pena pegar o Messi, porque a gente já tem o Suárez e o Lewandowski ali, e tem até o Morientes que dá para usar no ataque, e o Messi a gente pode botar ele, sei lá mano, no lugar do Ferran Torres se ele não fechar bem no time, então vou pegar o Messi, entrosamento geral, só esse cara que tá sofrendo, e cara, nosso lateral direito tá horrível né, nosso lateral direito tá horrível, eu acho que vou encaixar até o Bremer aqui mano, no segundo tempo, no início da partida, fazer o seguinte, ó, vamos pegar o treinador e vamos montar outro time, decidi agora, vamos lá, segunda tentativa de um timezinho aqui mais encaixável, que lateral direito mano, não me passou, ó o Lewandowski de novo hein, Lewandowski, deixa eu ver mano, será? Vou pegar o Modric, Lewandowski, esquenta um pouquinho aí, esquenta um pouquinho aí, já apareceu antes, vamos para o atacante, ó, Vlahovic, opa, Ralandinho e Totes, a gente vai, Ralandinho, Meteoro, caramba, perfeito mano, Reina, Ralandinho e Totes agora, quem que vai vir na ponta direita? Nossa senhora, temos o Messi, mas se a gente quiser entrosamento, é isso aqui ó, então vamos fechar com isso aqui, vai Messi, foi mal, foi mal mano, fizemos um tribo ali excelente, agora já no volante, deu mal né, tem até o Pulgar que foi pro Flamengo, não foi esse cara mano, 75, todo mundo 75, pô, não sei nem que eu escolho cara, vou continuar com o futebol alemão então, vai, tem três atacantes de futebol alemão, Então continua por aqui mesmo, agora já não vai rolar não né, esse aqui mano, cai muito o overall dele, tem o Uribe, tem o Baralhinha aqui também que é bom né, continua aqui vai, continua aqui só pra ver onde vai dar isso aqui mano, bora, aqui não tem, agora não tem como pegar, não tem ninguém, porque é pro Flamengo, vamos pegar o maior overall que usou o Mar, era o Pau Torres na verdade, mas enfim, foi e usou o Mar mesmo, Marquinhos, Militão, sem dúvida nenhuma, o Militão aqui berrando maravilhosamente bem, E na lateral direita a gente vai com Córdoba, Córdoba, ah, aí desculpa, não tem como não escolher esse Córdoba aqui, até o Thiago Mendes seria o caso pegar ele cara, porque mano, ia encaixar perfeito, mas esse Córdoba aqui é coisa de doido né, vocês estão ligados, 97 é pelão demais, e na esquerda poderia ser o Nuno Mendes né, poderia, mas o Nier não mandou, quer dizer, o Davis né, o Nuno Mendes apareceu, mas vamos pegar o Nuno Mendes. Então assim, a gente tem cartinhas excelentes, boa, boa, a parada vai se encaixar o entrosamento, essa é a verdade tá, tá meio zoadão esse entrosamento aqui, dá até pra fazer isso aqui ó, ficaria um pouquinho melhor, mas a classificação tá absurda né, esse trio de ataque aqui mano, Cometa Haaland, Cometa Haaland lá na frente tá ótimo, lateral esquerdo, futebol italiano, a gente tem o Nuno Mendes, será que eu pego mais uma opção? Não, lateral direito aqui, a gente tem um Premier League, e agora? Vamos pegar uma Premier League lateral direito então, ou o Navas né, que a gente tem o Modric ali em uma dessas, e a gente tem o Militão também, não, peraí, peraí, dá pra fazer um esqueminha aqui legal, deixa assim por enquanto, deixa assim por enquanto, aí o Córdoba pode entrar no começo da partida, haki esquece, lixo, vou pegar o goleiro já, já tenho que cortar, o goleiro a gente tá bem né, simplesmente o goleiro mais enjoado do jogo, da vida real também, peguei o Neuer pra deixar aqui no banco mesmo, Agora o banco começou a dar aquela piorada rapaziada né, peguei esse cara mesmo, vamos lá, adoniei, continua naquela que tava vindo muito, do jogador bom, Gelson Martins, olha quem apareceu aqui, Ribéry, Balotelli e Salah, simplesmente aqui o Balotelli cara, mas aí o Ribéry vai ter que vir, tá, Ribéry traz ele também, 98 né mano, que cartinha absurda, não tem jeito, Ih, Valverde vai vir, e aí a gente vai fazer um esqueminha aqui acho, peraí, na verdade quem perderia a vaga é o próprio, próprio Navas, mas deixa eu ver o negócio aqui, se a gente botasse aqui o Valverde ele ficaria como? Com dois de entrosamento, é o Navas que vai perder a vaga mesmo, eu preciso de um volante, meio campo central pra gente encaixar naquele time ali cara, um Icon seria perfeito, Ansu Fati, nosso meio campo tá fraco, mais um lateral esquerdo aqui velho, vou pegar, vou pegar o Acunha, Dá pra fazer isso, seria doideira, mas vai que me aparece no zagueiro do campeonato espanhol agora, Ih, atacando, Ih, o Becker, vai vir, vai ajudar esse meio campo mano, vai ajudar muito, a gente vai ter que fazer isso ó, ele foi com seis de entrosamento, o time ficou fechadinho aqui, gostei, o problema é que esse Modric pra marcar aqui não é nada bom, mas assim, no final das contas até que ficou legal Ainda veio o Werner, a DM aqui na frente, excelente jogador, mas a gente tá fechado lá na frente, então não vou escolher ele, meio campo do campeonato inglês, que não me ajudaria em nada nesse exato momento, e o Werner que é apelação, precisava de um lateral esquerdo na real mano, ou até um zagueiro, um zagueiro perdido ia ser, ia ser top Hum, mentira que mandou o Ronaldinho Gaúcho, mandou um lateral esquerdo, mas não vou usar, que isso mano, o Ronaldinho Gaúcho e Becker, que draft foi esse? Não, vou ter que pegar ele velho, tem até o Canales, tem até ser interessante esse Canales aqui, mas vou pegar o Ronaldinho Gaúcho né, esquece Tive que fazer o seguinte, Zoumar voltou, mas ele vai sair no início pra entrar o Córdoba, e olha o nosso banco de reserva mano, eu tenho mais jogador que eu posso usar, porque só dá pra fazer três substituições, então cara, não sei o que vai ser, tá, mas eu sei que o Córdoba vai entrar Deixa eu ver esse português aqui, dá entrosamento legal aí, a gente vai pra 91 de entrosamento, isso aqui dá um pontinho, isso aqui também dá bastante E agora? Vou pegar aqui o português, tá, que vai melhorar uns jogadores que eu preciso mais, e ficamos com 93, com o Ronaldinho e com o Meta Haaland na frente Teve o Messi que eu recusei, vocês viram, mas eu tava pensando mais no entrosamento no momento, mas o time no geral ficou legal, o nosso meio campo tá um pouco fraco, de marcação principalmente, a gente vai ter que dar uma ajeitada nisso Ah, o cara tá com um time bom também mano, ah, esse Modric que eu queria, até esse Fred, o cara desistiu, obrigado, beleza, valeu, valeu Bora lá, agora achou o adversário 189, agora vamos fazer o seguinte então, usou uma vaza e vem o Córdoba, confiar nesse trio aqui hein, começou, começou, bola com os caras Vamos ver como é que vai ser isso aqui, Militão aqui, pô, ele se deu mal né, que esse lado aqui tá muito forte, ele veio aqui de início, simplesmente Militão e Valverde roubado Ó o Ronaldinho já escapando lá ó, e agora? E agora? E agora? Ah, o Ronaldinho finalizou muito mal, passar o Valverde lá hein Nossa, o Valverde agora deu uma... Sai daí Justi Toca, opa pênalti, que isso mano, que goleiro foi Mano Hugo Não meu goleiro Não meu goleiro Ah, meu goleiro, só porque eu falei dele, ele viajou e pegou mano, tá de sacanagem Ele saiu mal pra carma, fez o pênalti ridículo, mas salvou no pênalti, se garantiu Mas o Haaland faz agora? Não Tem o Ronaldinho Militão O Ronaldinho deu uma girada Linda jogada Pegou, agora foi Tem que ser na classe, vocês viram o domínio do Becker né? 1 a 0 Piscanteio Ó, Haalandinho pra fora Ué O que aconteceu aqui mano? Não entendi não Oxi Ó o FIFA querendo entregar um gol, vocês viram né? Meu zagueiro, primeiro o meu lateral saiu lá nada a ver Depois o goleiro fez uma... Uma parada ali que foi ridícula também Eu vou tomar, tá com cara Vai sobrar de novo a bola pra eles? Boa bola Ó o Ronaldinho lá do... Chegou na bola A Haalandinho, que defesa mano Lá atrás Ele vai hein Meu Deus do céu Voltou pra ele de novo, voltou pra ele de novo Meu Deus do céu Foi jogada mano Ó o Haaland Nossa É o cometa Haaland Que isso velho Que coisa Pra passar aqui Vou puxadinha Ai, na hora do passe Vocês viram né? Escanteio Vou procurar o Haalandinho como sempre Na verdade vou fazer o seguinte Vou botar o Militão pra frente ó Militão vai lá na frente ó Ai, testou quase Tá 2x0 Não tem nada a ganhar Vamos fazer umas alterações aqui hein Ó, vou fazer o seguinte cara Vamos botar o Werner no lugar do Neuhaus Isso mesmo Vamos dar uma de louco aqui E o Just vai sair Vai entrar o Ribéry Vamos ver o que vai dar esse time super ofensivo E bora lá Já começou O Ronaldinho já é ignorante né mano Ah, perdeu pro canseiro Só foi eu falar Foi jogado Ó o Becker Ai, se faz Ó Ah Hum, passou Não, Ronaldinho Nome do mal Aí o cara também Deu espaço né Ó Vai passar o Era o Haaland Eu ia falar Becker Mas era o Haaland Ai Nossa Mano Vocês viram o controle de bola do Haaland agora Que coisa ridícula Eu não consegui fazer nada Porque a bola foi quicando na perna dele mano Ah O FIFA tá de sacanagem mano Que isso velho Uma marcação pressão do cara hein Veio 3 aqui Passa o Ronaldinho Tá aqui ó Ó o Becker Ó o Becker Ai Feito direitinho Escanteio De novo A gente tem tomado perigo aqui no escanteio Agora vamos com o Haalandinho Mas foi segurado Haalandinho Que isso quase Ó o Valverde Becker Faz o gol Vamos Na calma rapaziada Na calma 3 a 0 Escanteio Cortou a saiu Espero que ele pegue né Porque eu não mandei ele sair Ele saiu lá no meio da área Boa Ai Não deu mano Ai Saiu mal Saiu mal O cara fez um passe bonito Agora a gente foi bem Boa bola Será que o Haalandinho ganha Ó o Cometa Lá vai o Cometa Lá vai o Cometa Lá vai o Cometa Lá vai o Cometa 4 4 4 mano Boa jogada Boa Olha jogada Ó a jogadaça Passa Agora foi horrível né Ihhh Ihhh Que jogada Que jogada Isso que dá Quando junta Ronaldinho Gaúcho E Haaland Cometa Haaland O Becken Também tá jogando muito Vai Temos que fazer Essa menção do Becken Acabou a partida 6 Passamos do 5 Tá Mano Juntou Ronaldinho Cometa Haaland Ficou um negócio Embaçado Essa é a verdade E rapaziada Vamos acabar por aqui Termina a reta final De Fea 22 Fea 23 Vem esse mês Eu não vejo a hora Eu não vejo a hora De chegar o Fea 23 É isso Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo